Música Pessoal, vamos fazer hoje o Kata 3 Então eu vou fazer detalhando E depois o tempo real Vamos lá, atenção Desce na primeira posição Com o Inagi montada Jujigatami, o Argonok Balão montada e o Argonok Vamos passar para trás Balão Aproximo, se estiver muito longe Com o pé na manga, lado manga E A perna que ficou para trás Vai no quadril dele Sento, puxo ele para mim Puxo, puxo, puxo Eu puxo para baixo, puxo reto Para cima, chegou Soltando o peso todo No meu pé, eu estive o pé Completo A cambalhota Marro o braço E faço o braço Empurréu Tempo real Pessoal, sou o Giba do canal Giba Moiano BJJ Espero que vocês gostem dessa série de vídeos do Catar 3 Quem gostou, dá um joinha para a gente Assina o canal se você não está inscrito ainda Para receber as novas atualizações Obrigado Puxo Puxo